Bom, hoje eu vim jogar um jogo chamado Demon Blade. É, esse jogo aqui, Demon Blade, eu não sei porquê, mas nunca tinha jogado ele ainda, véi. Mano, estranho, né? É um jogo que tem muito like, tem muita coisa, eu acho que eu nunca joguei. Cara, esse jogo aqui, por exemplo, tem 11 estilos de respiração. Sendo água, trovão, água 2, sei lá, flame, bicho, wind, fogo, besta, vento, Hashira lá da névoa, da névoa, amor, pedra, serpente e lua, que é o update mais excelente. E também tem 9 Demon Art. Sendo a da flecha, essa tem aqui, eu acho que é da Daki, a da Spyder, que é do Rui, Nightmare, que eu acho que é do Emo, Reaper, que é do Giyu, Destrói do Akasa, Elemento Hantengo, Pote, que é do Gyoko, Ice do Doman. É isso, mano, tipo assim, tem bastante coisa no jogo, véi. E eu não tinha jogado essa bomba, não sei porquê, mas eu nunca vi esse jogo, eu tô bem curioso pra ver. Não, mano, eu já joguei sim, algo bem parecido, papo eto, já joguei, mano, tenho certeza, véi. Olhando agora? Ô, louco, eu já, acho que eu já, mano, eu já entrei nesse jogo, eu já tentei até, só que eu acho que eu não quis jogar, eu não sei, mano, vou andar bem real. Tá bom, vamos lá, play. Ah, nossa, claro! Ô, louco, então esse jogo atualizou? Mano, eu lembro desse jogo, eu joguei ele há muito tempo atrás, muito, muito tempo atrás mesmo, véi. Tipo, muito, muito tempo. É aquele jogo de Kimetsu que tem uma pegada meio que, lembrando um pouco, pelo menos, o Blocks Fix, em tipo, quesito, você meio que procurar as coisas, sabe? Você, tipo, explorar o mundo e tal, tem bosses. Caraca! Vamos pegar aqui, por exemplo, essa missão aqui é pra derrotar o demônio da... Nossa, que da hora! Então agora tem uma coisa, tem coisa específica aqui. Flash 6. É, tem que ser demais, né? Thunderflight. Derrotei já? Pronto. Ah, beleza. Caraca, mano, agora eu me lembrei desse jogo. Ele era tipo um Blocks, só que um Blocks de... Ele mudou também um pouco, porque agora tá mais... Mano, eu acho que tá mais dificilzinho, véi. Eu lembro que eu matava esse demônio da mão aqui, tipo, muito fácil. Tipo, muito fácil, né? Tipo, eu respirava e ele já morria, tá ligado? Mudou, mudou sim, mano. Agora Thunder também tem mais coisa, mano. Tenho 6 Flash do Thunder. Nossa, faz muito tempo que eu joguei esse jogo, papo eto. Eu tô level 31, mano. Bicho, level 25, véi. Eu tô sofrendo aqui, tá? Será que tem spawn point? Mano, eu acho que eu tô com spawn point aqui. Quanto precisa. Não é possível que eu não esteja, tá ligado? Desviei. Ataquei. É isso, rapaz. Desviei. Desviei. O demônio da mão feio, véi. Redenção, o corpo, o peito, o X. Tá, evolui em 3 níveis só nessa graça. Deixa eu ver como é que estão meus status nesse jogo. Demon, Gun, Brief, tá tudo em Brief. Faz sentido, né? Eu tenho a minha técnica do que... A defesa é o melhor ataque, tá ligado? A hora de um ataque é a melhor defesa. Ah, multi-jump. Custa 10 mil. Pô, vou aprender. Valeu. Focus. Custa 25 mil pra aprender o Focus. Eu vou tentar aprender agora. Mano, esse jogo tá... Esse jogo tá mais bonitinho, né? O boss, eu acho que ele não respalma tão rápido. Não, com certeza não. Eu tenho muito dinheiro, véi. Então eu farmei muito tempo pra pegar dinheiro. Ah, galera. Muito pessoal, hein? Deixa eu ver o multi-jump. Ah, esse aqui é o multi-jump. Ainda bem que não parece um guê. Menos mal. Vem cá, pessoal. Junte uma galera aí. Junte uma galera aí. Junte pessoalzinho. Isso. Toma. Já picota tudo de uma vez só. Vai mais rápido. Aí, ó. Pronto. Dorme todo mundo. Só falta um só. Dorme todo mundo. Até mesmo. Picotei. Já era. Aí eu 35. Poxa, que merda é essa? Ficou tudo vermelho. Pronto. O que é isso? Ah, tá. Spawnou um bagulho de Thunderbrief, mano. Que da hora. Ha. Vou guardar, pô. Caraca. Porque eu já tenho o Nel do Trovão, mano. Spawnou do meu lado um bagulho de Thunderbrief. O gacha do Brief. O que é isso aqui? Não, isso aqui não é nada. Você é level 35. Pra você fazer um roll, você pode fazer um roll a cada... Eu vou tentar, calma aí. Eu vou só pegar mais uma missão. Que aí eu vou ficar com dinheiro suficiente pra fazer. Três. Na dúvida, eu volto pro Thunder. Quatro. Cinco. Seis. Tá dinheiro aqui. Nossa, tá muito bom. Sete. Pronto. Juntou a galera. Juntou, né? Infelizmente, não me dá level. Mas tudo bem. Faz parte. É que eu vou fazer dinheiro de vocês. Caraca, eu tive um outro bagulho. Tá. Vamos lá. Yes. Ó. Caraca, vem a... Vem a Flame. Ah, que da hora. Ô, louco. Também ela deve ser muito foda, né? Bom, eu quero aprender a da Flame. Ó, lá tem mais formas, mano. Flame, Flame, Fight, Flame, Tiger. Tem um monte de coisa. Nossa, que lindo. A do Trovão é mais... Acho que é mais da hora pra atacar de longe, né? Mas essa aqui também é boa. Vamos continuar seguindo por aí. Deve ter mais alguma coisa que eu devo ter. Veículo. Vamos. Fecha o Paraglider. Ele vai lá. Nem ferrando, porque eu sou Robux. Então me dá a Paraglider normal. Vamos nessa. Eu tenho que procurar agora pelo lugar onde tem as missões de level... Bom, do meu level, né? Level 35, pelo menos. Que da hora se eu for contra o... Qual o nome daquilo, cara? Se eu for literalmente contra o vento, eu não consigo ir pra frente, velho. Eu vou pra trás. A próxima missão deve ser ali. Ou aquela dali é o lugar onde começa, mano. É que eu não lembro. Faz tanto tempo que eu joguei esse jogo. Tipo, tanto, tanto tempo mesmo. Porque eu não sei se aqui é a próxima, mas aqui é onde começa. Vamos ver. Uma special quest. Code Delivery. Tá bom. Meio longe, né? Mas é uma quest pra nível 15. Então acho que não vai ser útil pra mim, né? Provavelmente. Só tô fazendo de idiota, mano. Ela vai me mandar levar essa merda lá na casa do chapéu, mano. Que é onde eu tava. Resumidamente falando. Eu acho que eu devo ir pra frente, não pra trás. Tipo, então ali eu já tava indo, acho que é atrás. É, cheguei. É onde eu tava. Caraca. Ah, tá. Com essa quest aí eu consegui pegar uma Thunder... Nossa, a Thunder Brief então é mais bosta de pegar, né? Porque eu pego ela até sem querer. Peguei ela fazendo qualquer coisa, mano. Eu fiz uma quest e peguei ela, né? A Thunder Brief eu pego ela de qualquer jeito, tá ligado? Então a Flame foi uma puta trocada, mano. Deve ser algo um pouco mais raro, pelo menos. Bom, vamos dar uma exploradinha um pouco maior aqui. Até que eu acho onde eu tenho que fazer minha missão de fato. Que é a missão level 35. Bom, por sorte eu achei. Uma bússola. Eu só clicar nela bem fácil. Caraca. O mundo é bem grande, né? Cara, esse jogo o cara literalmente pegou e fez o estilo Blocks, velho. Ele fez o estilo Blocks no Demon Slayer. Eu não lembrava desse jogo, mano. E ele não é ruim. Ele é bom, tá ligado? Ele só é simples. Tipo, ele é mais simples do que parece, tá ligado? Ele é super simplesinho. Pô, minha próxima missão é aqui. Level 30. Vamos lá. Confirme. Derrote o... The Man Eater. Tem um cara que vai fazer isso. Vamos ver se a da Flame é foda. A do Rai é mais flutável, hein? Pelo menos. É que eu também não tenho mestre nessa bomba, mas tudo bem. Ah, o bom é que o cara não me acerta, né? A do Rai não me acerta quando ele... Tem um cara que vai dar Flame também do meu lado. A da Flame deve ficar forte quando você pega todos os outros ataques. Tipo, Flame Tiger, tá ligado? Muito provável. Que é o Tigrão lá, o Flame Real também, que deve ser tipo a farmarinha do outro. Não sei porquê, mas eu senti que não é esse aqui. Tem que matar? Não, não é esses aqui mesmo não, mas eu tô matando. Não é esses aqui não pensar. Não, agora que eu já comecei eu vou terminar, né? Mas tipo, não é esses aqui mesmo não. Agora que eu perdi, tipo assim, eu percebi. Eu falei, mano, não deve ser esse, porque ele tá demorando muito pra morrer. Não faz sentido. Não faz muito sentido. É esses aqui, ó, me teacher. Não faria muito sentido ser aquele, velho. Ele tá muito forte. Tipo, normalmente as quests você pega um mob que você derrota muito rápido, velho. Esse aqui é literalmente um bloco de Dramas Derm. É muito diferente, velho. Tipo, ó, por exemplo. Bloco de Spurino. Geralmente você tem duas ou três missões. Aqui é a mesma pegada. A mesma pegada, velho. A mesma coisa. Tipo, muita a mesma coisa, velho. Muito, muita a mesma coisa. Tem alguém pra mostrar o dano que você dá. Tudo isso. E tipo, o sistema de farm é idêntico ao do bloco. Corre em volta do NPC e bate. Pronto. Pode derrotar um agora. Eu acho que esse único que eu derrotar, um Double T especulptor, eu devo pegar a LV40 pra ir pra próxima missão. Ah, é verdade. Eu sou a Nina, então cara, peguei a LV40. Cara, tapa que eu dou, minha vida é a janela também, então fica bem difícil eu morrer. Tá. Defeat Killer. Agora sim é aqueles dali que o cara tava matando. Caraca, matei um player. Meu Deus, eu ganhei bounty pra caramba, matei um player sem querer, velho. Nossa, acabei de tirar meu PVP sem querer, velho. Meu Deus do céu. Pelo menos eu tô vivão, né? Acabei de desbloquear meu Flame Flight também. Ué, tô matando as merda do Killer, não tá contando? Contou um, mano. Pronto. Deixa eu ver esse Flame Flight. Nossa, Blocks Fruit Demon Slayer Total. Que isso? Só falta ter que... Só falta... Só falta as espadas seloguia, velho. Só falta muito espadas seloguia, mano. Eu queria pegar a nova inspiração da Lua pra ver como será que é o voo da Lua, velho. Deve voar, tipo, fazendo uma... O cara, mano, deve voar fazendo um bagulho da Lua, tá ligado? Tem alguém aqui que me deu muito dano, velho. Tem um carinha aqui que é muito forte, que ele me atacou... Acho que ele me atacou 5M. Só que eu tomei um dano absurdo. Pelo menos agora eu tenho feito a desabilitar. Então eu posso bater nos bichos e voltar. Acho que eu não vou tomar o dano pra... Pra player. Caraca, mano. Oh, pelo menos os caras atualizaram e trouxeram uma inspiração nova, né? A da Lua, isso é legal. Mas, caraca, não boto fé nisso. Até o Fly, é... Até o Fly, mano. Tipo assim, tudo. Tudo, literalmente tudo, 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 tudo do jogo. Tudo do jogo lembra um pouco o Blocks, velho. Não tem compact, não lembra. Não é um jogo típico de Demon Slayer. Fazia muito tempo que eu não jogava esse jogo. E eu pensando que eu nunca tinha jogado. Agora eu sei porque eu apaguei ele da minha memória. Jogo é igual o Blocks, mas eu acredito que eu tinha o Demon Slayer, velho. E não é ruim. É bom, tá ligado? Só que eu devo ter apagado ele da minha memória por motivos que eu não sei, velho. Provavelmente vai ser porque o jogo é muito parecido com o Blocks, mas eu não vou jogar não. Mas, nossa senhora, é muito, muito parecido mesmo. Que surreal. É muito parecido. Pô, esse Flame Flight aqui eu não entendi pra que ter essa merda, mano. Por exemplo, tá ligado? Não faz o menor sentido ter isso aqui. Isso aqui não faz o menor sentido de existir no jogo. Não faz sentido, mano. Nossa. Rapaziada, por favor. Me recomendem jogos de Demon Slayer, mano. Não quero cair mais em baits nenhum. Por favor mesmo. Caraca, isso aqui eu fui baitado. O bait do ano. Que eu vi que, tipo, tinha muita gente jogando esse jogo. Aí eu falei, cara, com certeza, é um tipo assim, deve ser um jogo muito foda, um jogo novo. Ou o update foi algo muito irado. Mas, mano, ele não é ruim. Tá ligado? Mas não faz o meu tipo, eu acho. É tipo Deep Walking, não faz o meu tipo. Não faz o meu tipo.